Olá pessoal, cá entre nós novamente em Novo Hamburgo, no Solar da Marquesa, e hoje a gente vai conversar com o vocalista atual de Os Incríveis, uma banda que fez muito sucesso nos anos 60. É Leandro, puxa vida o sobrenome é complicado, vamos lá. É Weingertner, Leandro Weingertner. Quer dizer o que Leandro? Quer dizer, Jardineiro do Vinho. Opa, bem romântico esse nome. Bacana, né? É bem legal. E o Leandro, ele já tá lançando agora, junto com Os Incríveis, que é uma banda que eu adorava quando era criança, e tinha inclusive o compacto dos Incríveis, né? Com a famosa música aquela que todo mundo conhece, era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. E o Leandro tá lançando agora, na verdade, um DVD, né Leandro? Sim, é esse DVD aí. A gente gravou o ano passado, já tem um ano ele, né? A gente tá fazendo o lançamento dele agora, né? Mas é uma superprodução, tem mais de 80 pessoas envolvidas por trás da produção toda, né? E são 52 músicas também gravadas, né? Tu reveza com outro vocalista. Sim, a gente reveza junto. Não, não, a gente, graças a Deus, tem mais um pra revezar, né? Porque Os Incríveis, na verdade, desde a primeira formação, né? Isso começaram em 62, né? Eu nasci em 58, eu tinha 4 anos quando eles já estouraram, né? Mas eu nunca imaginava também fazer parte da banda, né? Por ser gaúcho. É uma coisa bem, né? Inimaginável mesmo. É, não dá pra imaginar. Eu gostava de música, então desde pequeno... Não dá pra imaginar mesmo que um gaúcho de São Leopoldo vai acabar nos Incríveis, né? Não, principalmente o cara que era o filho do padeiro, morava na padaria em São Leopoldo, né? Aquela coisa assim. E eu sempre gostei de música, comecei a me apaixonar por música, justamente ouvindo as bandas que ensaiavam na frente da minha casa, tocando o milionário na época, né? Que era o cara dos Incríveis, né? Era um sucesso dos Incríveis, né? Então eu comecei a tocar ouvindo Incríveis, né? E o bacana é o seguinte, que esse DVD, que é maravilhoso, eu assisti o DVD inteiro e me emocionei, porque me lembrei da minha infância, né? Da Vitrolinha lá, Philips, o aranjinha com duas caixinhas destacáveis, né? Eu lembrei dessa história da infância, assim, dos Incríveis, como teve a ver, porque o meu tio, ele na verdade, ele participou daquela guerrilha em Suez, claro que um garoto, né, e tal, enfim, a música, ela tem a ver com a guerra do Vietnã. Mas aquilo me tocou muito, e aquela era uma música muito forte na minha infância, sabe? Tinha a ver com essa história de Suez também. E eu queria te perguntar o seguinte, esse DVD dele foi gravado em São Paulo ou onde foi gravado? Foi no Teatro Bradesco, em São Paulo, um teatro maravilhoso, ele é muito bonito. É uma estrutura maravilhosa também. Mas foi agora, né, em 2014? Em 2014, é. Em que época, mais ou menos, final do ano? Foi no mês de julho. Ah, olha só. Tem um ano agora, um ano e pouquinho que foi gravado. E o Netinho, que essa figura, assim, a gente tava até conversando antes, assim, em off, né, que o Netinho é uma figura única na história, né, da nossa música, porque um baterista nos anos 60 ficar conhecido era uma coisa muito rara, né? É assim. A gente tem poucos casos de bateristas tão conhecidos, só Phil Collins e tal, né? É, mas o Netinho, ele faz parte da história do rock nacional mesmo, né? Exatamente. Porque os incríveis, por incrível que pareça, foi uma das primeiras bandas de rock mesmo no Brasil, né? Eles tocavam rock muito bem, eles eram rockeiros mesmo, influências de Jimi Hendrix e aí pro fora. Não, a qualidade técnica desse DVD, olha, pessoal, é incrível mesmo, né? E o Netinho também, por ser baterista de uma banda nacional, ele começou a se destacar no rock, porque ele montou o Casa das Máquinas também, que estourou nos anos 70. Depois que acabou os incríveis, ele montou o Casa das Máquinas, né? Uma banda também maravilhosa de rock, né? Que tá aí na história do rock brasileiro. Ele é um dos pais do rock nacional, com certeza. Com toda certeza, né? Com toda certeza, né? Junto com o Erasmo e essa turma aí, né? Isso mesmo. E o Netinho mais pesado ainda. É, ele é mais heavy, né? Mais heavy ainda. E outra coisa também nesse DVD que eu vi, tem algumas músicas assim, que a gente realmente não espera que vocês estão cantando assim, vocês estão cantando músicas antigas dos anos 60 em inglês. Sim. E também tem uma homenagem um pouco ao Wilson Simonal, que também foi uma figura marcante dos anos 60. Sim, com certeza. Que a gente conhece aquela história que depois ele caiu no ostracismo, toda aquela história que até hoje ninguém entendeu direito, né? Wilson Simonal também aparece aí. Qual é a música que tu canta do Wilson Simonal? É o País Tropical. País Tropical. E tem o Patropi também no meio? Tem, tem. Tem o Patropi do Wilson Simonal. Tem tudo, tem todas aquelas cortadinhas, tem tudo. Que show. Foi ele que lançou isso aí, né? É, porque ele deu a quebrada, aquela da sílaba, né? Um Patropi. É. É. Diferente do Benjorn, né? É, bem diferente. O Benjorn, acho que já tinha lançado a música aí. Ele que veio com outra versão, como é que foi isso, né? Olha, eu também não sei muito bem, não. E dizem que foi isso. O Benjorn lançou, daí não... É, o Benjorn fez música pra todo mundo, né? Inclusive pros Incríveis, que o vendedor de bananas é do Jorge Benjorn, mas quem gravou foram os Incríveis, né? Puxa vida. E tem no DVD também, a série também tem. E esse show, precisa ver a plateia. A plateia tá muito envolvida, né? Muito... Sim, mas todo show da gente é assim, né? Que loucura aquilo! A coisa pega fogo de uma maneira que... Pega fogo! É o bom rock mesmo, né? Rock bom é bom, né? Então agora nós vamos ter uma canjinha do Leandro, atual vocalista dos Incríveis, que na verdade toca contrabaixo, mas aqui ele tá com violão. Vou sofrer um pouco, vamos lá. Vamos começar com Era um Garoto, que como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Então vamos lá. Era um garoto, que como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo, sempre a cantar, as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim, havia mil garotas sim. Cantava Léo, Antique to Ride, ou Lady Jane of Yesterday. Cantava viva, a liberdade, mas o macaco sem esperar. Na sua guitarra, me separou, fora chamado na América. Estar com Rolling Stones. Estar com Beatles songs. Mandado foi ao Vietnã, brigar com o Vietnã. Estar com Beatles songs. Estar com adultos. Estar com Beatles songs. Estar com Beatles songs. Esse DVD também tem, que eu te falei, o Simonal. Ah, do País Tropicão? É, dá uma palinha bem curtinha do Simonal aí. Aí tem a palinha, né? Maravilhoso, maravilhoso. E agora vocês estão envolvidos realmente com a divulgação desse trabalho? É, desse trabalho aqui. Vocês estão correndo pra onde agora? Ah, pra tudo quanto é nada. Então tem o DVD, tem o CD e tem esse trabalho aqui também que a gente lançou em 2010. Quer dizer, não foi nem lançado na verdade. São todas as músicas inéditas, são as composições da gente, né? Então tem uma história bem bacana isso aqui. Eu até, tem uma música que eu fiz pra São Leopoldo também, que é muito bonita. Opa, olha aí, ó. É, bem legal. Esse CD aqui vale a pena. E alguém mais da trupe lá dos Incríveis conhece a nossa região aqui, o Vale do Sinas? Conhece. É? Pois, já vieram muito pra cá escondidos, ficaram aqui em casa. Ah, é? Escondidos? Escondidos. Olha aí, olha só. Mas agora em outubro a gente vai estar por aqui. Opa, opa. Se der tudo certo a gente dá um pulinho aí. A gente gostaria de estar bem em primeira mão quando vocês tiverem essa agenda fechada. Com certeza. Né? E o que mais dos Incríveis? A gente poderia dar mais uma palinha curtinha aí que tu gosta bastante. É, porque a gente tinha muita música instrumental na época. Pois é, e tocou muito, né? É. Inclusive, eu lembro do compactozinho. Então, começou... E o outro lado era o instrumental. Um outro nome. Era The Clevers. The Clevers. Então, o primeiro... Em 62 lançaram o primeiro disco como The Clevers. O segundo foi The Clevers também. O terceiro foi Os Incríveis The Clevers. Cantaram mais um adjetivo. E aí o quarto já virou... Eu acho que foi o quarto disco. E ele já virou aí só Os Incríveis. E aí ficou, né? Porque daí quando virou Os Incríveis, aí começaram a ter a música cantada também. Daí começaram a ter vocalista. Mas tinha muita música instrumental. Muita mesmo. Que estouraram. O Milionário, Xardas, Homem do Brassouro. Esse era o outro lado do compacto. Que o Manito, o Manito, o grande. O grande instrumentista, né? O grande, o queridão, o Manitão. Ele tocava teclado, tocava com o nariz. Fazia várias brincadeiras. Ele era muito instrumentista. Ele tocava clarinete, saxofone, teclado, bateria, guitarra, violino. E os garotos, na verdade, é uma música italiana, né? Parece uma versão, né? De uma música italiana. Sim, como Renato Suque Come Meio. A verdade é. Porque na época eles faziam muito mais... Todas as bandas, né? Renato Suque Kepsi fazia... Era tudo versões, né? Tudo versão dos Beatles, né? E os incríveis pegaram versões de... E vocês têm aquelas estúpidas do Cupido também? Esse tipo de versão, não? Têm, tem tudo. Tem seleção, tem rock dos anos 50, 60, 70. Aham. E aí fica bonito, né? Tem um logo. Não dá pra botar mais, porque senão... E como é que é a emoção, hein? De ver aquele teatro, ver o teatro de São Paulo lotadésimo. O pessoal muito animado, assim. Ah, é bem legal. É bem legal. Sábado passado, inclusive, a gente fez um show no Clube Juventus em São Paulo. Tinha 3 mil pessoas dentro do clube. Mas muito bacana. Nossa! E o pessoal muito envolvido, assim, né? Sim, sim. Com a história dos Incríveis, né? Isso é muito bacana. É legal, porque o nosso público, ele vai desde o pessoal da época, quanto os jovens de hoje também, né? É muito bacana isso aí. Então tá, a gente conversou, então, aqui, com o Leandro, o vocalista atual dos Incríveis. E cá entre nós, Leandro, os Incríveis continuam incríveis, né? Tá maravilhoso e trabalhando muito, pessoal que trabalha bastante e que corre o Brasil inteiro. O Leandro, meu amigo aqui de São Leopoldo, atual vocalista dos Incríveis, vai passar mais uma palhinha pra gente. Vamos lá, Leandro, como é o nome da música? Fazer um mulambo. Então tá, vamos lá. Eu sei que vocês vão dizer Que é tudo mentira, que não pode ser Porque depois de tudo que ela me fez Eu jamais deveria aceitá-la outra vez Bem, sei que assim procedendo Me exponho ao desprezo de todos vocês Lamento, mas fiquem sabendo Que ela voltou e comigo ficou Ficou Pra matar a saudade A tremenda saudade Que não me deixou Nem deu sossego Um momento sequer Desde o dia em que ela me abandonou Ficou Pra impedir Que a loucura Fizesse de mim Um mulambo qualquer Ficou Dessa vez para sempre Se Deus quiser Vamos cantar, vamos Vamos cantar, vamos Valeu, carinho Aplausos 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 Tchau, tchau.